Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou médico-psiquiatra em São Paulo. O nome da aula de hoje é metilfolato no tratamento do transtorno depressivo maior, placebo ou realidade. Quando, onde e por quê? Toda a minha formação foi dentro da Unifesp e atualmente eu coordeno o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética, o BIP. Para mais vídeos sobre esses temas, sobre neurociências, acesse www.psicofarmacologia.com.br. Como toda aula de indústria farmacêutica, declaro aqui os meus conflitos de interesse. Eu sou palestrante de algumas farmas e faço parte do board de algumas empresas também, sem nenhuma participação acionada em nenhuma indústria farmacêutica ou laboratório. Afinal, o que vamos aprender nessa aula? Ainda não está claro se esse polimorfismo do MTHFR, que se chama metileno tetraído folato edutase, pode ser um fator independente ou então um fator de risco adicional para sintomas psiquiátricos. Pode ser ansiedade, depressão, sintomas positivos ou negativos na esquizofrenia ou se ele atua como fator de risco para transtornos psiquiátricos específicos, como a esquizofrenia, depressão maior, autismo, transtorno bipolar, entre outras patologias. Também tem sido estudado nos últimos anos como e se os suplementos de metilfolato, eles podem ser um tratamento eficaz para pacientes psiquiátricos com efeitos documentados nessa atividade dessa enzima chamada MTHFR. A gente vai trazer nessa aula as descobertas mais recentes sobre todos esses polimorfismos da MTHFR e sobre a tal da metilação do DNA, que está relacionado com vários transtornos psiquiátricos. Só que eu vou focar muito mais naquilo que tem mais evidência dentro da literatura, que é a depressão, o transtorno depressivo maior com a suplementação de metilfolato. Então, a pergunta que fica é, metilfolato no tratamento, placebo ou realidade? Quando, onde e por quê? Então vamos lá, pessoal. Olhem que o gráfico interessante que eu estou mostrando aqui, que foi uma evolução das publicações sobre esse MTHFR, desde a identificação como uma enzima termolábio, chamada metiltetra-edufolato-edutase, lá em 1988, e aí passando aqui, olha, pela clonagem em 1994, e o descobrimento de uma das suas variantes mais famosas, chamadas C677T, em 1995. A gente vê uma queda aí, olha, das publicações depois de 2013, coincidindo depois de conseguirem mostrar a eficácia do metilfolato no tratamento da depressão. Vamos aqui olhar um pouquinho esse slide. Então, antes a gente vai falar, o GNMTHFR, ele é constituído por 11 exons, que a gente vai explicar ao longo da aula, com pelo menos duas variantes mais importantes, que são várias, mas a CMS77T e a A1298C são as mais estudadas. Essas frequências alélicas, elas vão variar muito entre as diversas etnias, e tem mais de 20 aplótipos que são representados em caucasianos, em negros, afro-americanos, hispânicos, latinos e os asiáticos também. Estas são as duas variantes mais importantes que vamos estudar, e estão aqui na foto, a variante C677T e a A1298C. Para a gente aguardar essa informação, vamos começar a ver o que impacta nessas alterações na produção do tal do metilfolato. Tudo isso com muita calma, com muita parcimônia, porque é um assunto um pouco denso e às vezes é novidade para algum dos colegas. Em breve, esses dados vão começar a fazer um pouco mais sentido e vocês vão começar a entender para que o metilfolato, que é a meta final dessa aula, para o que ele serve afinal. Então vamos lá, essa variante C677T com defeito, ela pode impactar em até 50, 60% de perda da função da enzima, quando ela é homozigota mutante. O que quer dizer ser mutante? Quer dizer que é alterada, não é a chamada selvagem, que é o comum dentro da biologia. E a variante A1298C, ela pode perder até 30% quando também é homozigota mutante. Se o paciente tem o azar de ter o defeito nessas duas variantes, a perda pode chegar até 70, 80% e isso é muito, é muita perda, como a gente vai ver aí no longo dos próximos slides. O polimorfismo do tipo C677T pode levar ao aumento de homocisteína, como é mostrado no esquema a seguir. Então, o aumento dos níveis plasmáticos de homocisteína está relacionado com problemas cardiovasculares e também no desenvolvimento embrionário. Então, é plausível pensar que o polimorfismo do tipo C677T esteja associado a doenças cardiovasculares e defeitos no tubo neural. Nesses slides 11 e 12, a gente vai mostrar alguns estudos de meta-análise que vão correlacionar esse polimorfismo da C677T com doenças coronarianas e também com defeitos no tubo neural, respectivamente. Nesse slide 11, essa é uma meta-análise, uma técnica estatística que é utilizada para comparar resultados que são provenientes de diversos estudos com metodologias, às vezes, diferentes. Esses resultados geralmente são expressos em odds, que são a razão de chance para alguma coisa acontecer. Nesses estudos de meta-análise, geralmente, a gente usa esse gráfico chamado forest plot, que nada mais é do que essas linhas que vocês estão vendo aí na representação do slide. Nessa representação gráfica, cada linha horizontal que vocês estão vendo, está vendo aqui, essas linhas horizontais que a gente está vendo aqui no slide, elas vão representar um intervalo de confiança de um estudo primário, ou seja, eu peguei aquele estudo e analisei, e que cumpriu os critérios estabelecidos no processo de revisão sistemática, ou seja, eu vou escolher, vou ver quais metodologias se encaixam e vou incluir dentro daquela minha revisão. E aí eu incluo ele dentro dessa minha análise. Esses pontos sobre cada uma das linhas horizontais, que a gente vê aqui no slide, o que eles são? Eles representam a razão de chance, o odds ratio de cada estudo. Esses odds ratios vão ser essa razão entre a probabilidade de um evento ocorrer, por exemplo, uma doença coronariana numa população X, que vamos dizer que ela tem um genótipo TT, e a probabilidade desse evento ocorrer na população Y, por exemplo, que tem um genótipo CC. O odds ratio vai ser a expressão de quantas vezes o odds de um grupo equivale ao odds do outro grupo, ou seja, quantas vezes a razão de chance daquilo acontecer um em relação ao outro. Nesse caso, quando a gente tem um odds ratio igual a 1, indica que aquela probabilidade de desenvolver a doença coronariana de um indivíduo tanto com um genótipo TT quanto com um indivíduo com um genótipo CC é igual, ou seja, não muda nada, é a mesma coisa, esse genótipo não tem importância naquilo que a gente está estudando. Se o odds ratio já for maior do que 1, ou seja, se ele andar aqui para frente dessa curva, para a direita, o que vai acontecer? Significa que a probabilidade do genótipo TT desenvolver uma doença coronariana é maior do que o outro genótipo, que no caso aqui é o CC. Então, o contrário também é verdadeiro. Um odds ratio menor do que 1, que a gente vai ver aqui no slide, para cada tabela à esquerda, o que ele vai representar? Ele vai representar que a probabilidade do genótipo CC, que é o que está do outro lado, desenvolver a doença coronariana é maior do que o genótipo TT. Ou seja, nada mais é do que eu jogar a chance para um lado, de um genótipo, ou para o outro, ou quando está no meio e passa pelo 1, não existe diferença entre esses dois grupos. Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar toda vez que a gente vai analisar uma meta-análise. Então, visto isso, nesse gráfico, o que a gente vai observar? Que os indivíduos com o genótipo TT possuem uma probabilidade significativamente maior desenvolver doença coronariana do que os indivíduos com o genótipo CC desse gene que a gente está falando dessa variante C677T. Na Europa. Mas, olha aqui, na América do Norte, que a gente vai ver aqui, nessa segunda parte do estudo, isso pode, isso não é uma verdade. Isso pode ser visto no gráfico porque a maioria dos pontos estão à direita da linha vertical, ou seja, com uma probabilidade maior do que 1, olha aqui. E o triângulo final também está passando para o lado direito, o que significa que está com uma maior chance do genótipo do lado direito. Os resultados dentro da Europa ou da América do Norte, eles são eugênios, mas tem uma heterogeneicidade significativa quando esses dados são comparados entre si. Ou seja, você vê na Europa todo mundo para a direita e na América do Norte todo mundo tendendo para a esquerda. Então, a gente tem uma diferença entre esses dois grupos. E qual é essa diferença? Como é que ela pode ser explicada? Ela pode ser explicada, talvez, pelos níveis de folato desses indivíduos. Então, essa análise é feita no estudo, mas ela não é mostrada nesse slide, esse estudo do Clerc de 2002, publicado no JAMA, que vale a pena uma revisão particular para vocês, para quem quiser entender um pouquinho mais dessas correlações encontradas há mais de 15 anos atrás. Nesse slide 12, a gente vai ver o odds ratio mostrando a razão entre a probabilidade de ocorrer um defeito do tubo neural em indivíduos com genótipo TT versus a probabilidade desse evento ocorrer na população com genótipo CC. Uma odds ratio igual a 1 indica que a probabilidade de ocorrer esse defeito no tubo neural de um indivíduo com genótipo TT ou com indivíduo de genótipo CC é igual. Um odds ratio maior do que 1, ou seja, quando o odds ratio aparece à direita da linha vertical, olha aqui, para cá, onde eu estou mostrando o meu mouse. Isso quer dizer o quê? Que existe uma probabilidade de genótipo TT apresentar um defeito de tubo neural maior do que o genótipo CC. E o odds ratio menor do que 1, ou seja, quando o odds aparece aqui, olha, à esquerda da linha, que passa pelo 1, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a probabilidade de genótipo CC apresentar um defeito do tubo neural é maior do que o genótipo TT. Visto isso, né, nesse gráfico, a maioria dos estudos estão à direita aqui da linha vertical. Então, temos a linha vertical e estamos aqui olhando à direita do gráfico. Portanto, indivíduos com genótipos TT possuem uma probabilidade significativamente maior de apresentar um defeito no tubo neural do que os indivíduos do genótipo CC. E é isso que a gente aprende desse gráfico, ou seja, existe uma correlação positiva desse genótipo com os defeitos do tubo neural, aparentemente. Agora, nesse slide 13, a gente vai ver o que os polimorfismos nesse gene MTHFR também levando à interrupção ou diminuição da síntese de metionina ou S-adenosilmetionina, com consequente aumento da conversão de homocisteína em S-adenosil homocisteína que é a SAH ou a SAH, que é um inibidor de metiltransferase e que pode causar uma redução da metilação do DNA. Falei complicado? Um pouquinho. Mas ao longo dos passos, a gente vai começar a entender como é que essa cascata tão grande e complexa vai impactar no aparecimento de doenças e no aparecimento de quadros psiquiátricos prováveis. Lembrando que tudo isso, a gente trabalha com hipóteses e essas hipóteses muitas vezes vão ter uma dificuldade de ser demonstrada na prática clínica em modelos com animais, mas o modelo teórico explica isso aqui de uma forma bastante bonita. Teve um estudo publicado na PNAS, que é uma publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que mostrou a relação entre a presença num polimorfismo dessa variante C677T e a metilação do DNA. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. a metilação do DNA. O nível de metilação do DNA é de acordo com esse genótipo, se o MTHFR é de um jeito ou é de outro e os níveis plasmáticos de folato, que é o que a gente vai medir na corrente sanguínea, e a gente vai estratificar eles pelos valores de folato acima ou abaixo na média. De uma forma bastante interessante, a gente pode notar que quando os níveis plasmáticos de folato estão adequados, ou seja, maior do que 12, não tem uma diferença na metilação total do DNA. Quando os indivíduos com genótipo CC são comparados com indivíduos com genótipo TT, neste caso aqui. No entanto, quando os níveis de folato são menores do que 12, esses indivíduos com genótipo TT vão se distanciar do grupo e vão apresentar uma redução significativa nos níveis de metilação total do DNA, o que pode prejudicar muito diversos processos e isso é muito importante. Preste atenção nesse dado. a metilação do DNA tem uma importância vital em vários processos patológicos, inclusive no aparecimento de doenças oncológicas. Metilação nada mais é do que doar um grupo metil para aquele gene e esse grupo metil vai silenciar a expressão daquele gene. Então, se eu tenho uma metilação maior da DNA metil transferase, eu vou diminuir a atividade daquela metilação, ou seja, eu vou aumentar a expressão de DNA e às vezes isso vai acarretar em mudanças, em mutações, em aparecimento de doenças que não são o momento em que o corpo não consegue se defender daquela alteração. Então, lembre-se desse fato, a metilação ela está intrinsecamente ligada a vários processos patológicos, tanto a hipometilação quanto a hipermetilação. São conceitos às vezes novos para alguns colegas que às vezes já se esqueceram daquela época de faculdade, mas que com esses assuntos vindo e com essa nova área da farmacogenética a gente vai começando a ver a importância disso na nossa prática clínica. Aqui nesse slide 15, outra consequência do mal funcionamento da MTHFR devido a esses polimorfismos vai ser a diminuição dos níveis de metil tetraedufolato e aumento do nível de uma outra coisa aqui, onde vocês vão encontrar que seria o metileno tetraedufolato. Não é a mesma coisa apesar do nome de me parecer. Isso pode gerar alteração na síntese e no reparo do DNA nas células. E a gente vai ilustrar isso aqui um pouquinho melhor. De acordo com os estudos, esse polimorfismo do CM77T vai afetar a distribuição entre espécies de folato, a parte verde ali das comidas, usadas para síntese de DNA e RNA, que é o lado direito aqui do esquema onde a gente está vendo aqui na nossa tela. então, isso vai ter uma remitilação da homocisteína e consequentemente vai fazer a síntese de proteínas que está aqui no lado esquerdo da nossa ilustração aqui onde eu estou passando o meu mouse. Com tudo isso, o que a gente vai ver? O gráfico circular vai indicar a prevalência do genótipo frequentemente encontrado em populações caucasianas brancas e o tamanho das setas verticais vão estar aqui associados à quantidade à atividade da MTHFR de acordo com o genótipo. Ou seja, se a gente fala do genótipo CC vai afetar 50% da população caucasiana e possui um MTHFR com atividade chamada normal. O genótipo já CT que é um heterozigoto mutante vai afetar 40% da população caucasiana e vai ter um MTHFR com atividade já reduzida já o genótipo TT afeta só 10% da população caucasiana branca só que a expressão do MTHFR vai ter uma atividade menor ainda e aí a gente vai ver com essa atividade diminuída todo esse ciclo sendo movido de um lado para o outro. Esse indivíduo possui MTHFR deficiente levando uma redução da conversão de metileno tetraedufolato em metil tetraedufolato que é a forma correta. O aumento dos níveis do metileno tetraedufolato vai causar um aumento da síntese de DNA e RNA e esse aumento descontrolado na síntese de DNA vai estar relacionado ao desenvolvimento por exemplo de câncer. O bom funcionamento desses processos é fundamental para a prevenção do câncer. Então, lembrando sempre esses aspectos, a gente está falando da psiquiatria mas a gente não pode esquecer das outras áreas clínicas onde esses estudos se originaram. Então, nesse slide 17 corroborando com essa hipótese esses estudos indicam que indivíduos com polimorfismos nessa variante que eu sempre falo que é a CMS77T são mais propensos a desenvolver câncer de mama ou ovário. Nesse estudo, olha aqui, o odds ratio aqui no final, aqui embaixo, o que ele vai ter? Que é a razão de chance entre a probabilidade de ter câncer de mama em indivíduos com genótipo TT ou CT que é o heterozigoto versus a probabilidade desse evento ocorrer com uma população normal chamada genótipo CC. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, olha só, essa análise, ela é baseada na etnia e indica uma associação significativamente maior entre o desenvolvimento do câncer de mama com o polimorfismo do CMS77T em asiáticos. A maioria dos pontos que estão localizados aí à direita da linha vertical mas não estão nos caucasianos. Então, olha só a diferença que a gente tem aqui no gráfico. Olhem os asiáticos e olhem aqui a razão de chance deles e olhem os caucasianos, olhem a razão de chance deles aqui. Então, a gente vê uma diferença entre uma etnia caucasiana e uma etnia asiática. E vários estudos de farmacogenética vocês vão começar a ver essa dicotomia entre asiáticos e caucasianos que são a maior parte dos estudos. Embora a gente viu que esse genótipo TT desse polimorfismo CMS77T está relacionado ao maior risco de doenças cardiovasculares, defeito do tubo neural, câncer e alterações na metilação do DNA, é importante a gente ressaltar que tem resultados controversos. Mais controversos ainda são os resultados relacionados a um outro polimorfismo que a gente vai falar, que é o A1298C. Mas de modo muito interessante, os polimorfismos nesse gene, eles têm sido associados ao desenvolvimento de depressão e não tanto essas doenças cardiovasculares e defeito do tubo neural. Vamos lá. Nesse slide 18, afinal, polimorfismos do gene MTHFR estão associados à depressão? Luiz, você veio aqui para falar só sobre defeito do tubo neural, defeito de risco cardiovascular, defeito relacionado a câncer ou para a gente falar de psiquiatria? Então, o que eu vou fazer agora nesse slide 18? Eu vou explicar um pouquinho a importância do triptofano na formação da serotonina. Então, como é que funciona? Eu tenho o triptofano que vem lá do neurônio pré-sinático, esse triptofano se junta a triptofano hidroxilase e ele vai formar a serotonina. Quem que faz o cofator para grudar um no outro? Existe um cofator que é chamado biopterina que é um derivado do metilfolato. Então, quando eu junto triptofano na triptofano hidroxilase eu formo a serotonina. Da mesma forma, se eu juntar tirosina na tirosina hidroxilase eu vou formar dopamina e depois o ciclo vai levar a noradrenalina e depois a adrenalina. Essas são as vias metabólicas que acontecem com as monaminas. E isso é muito importante porque é aqui onde provavelmente o metilfolato vai exercer a sua excelência dentro da psiquiatria. Então, eu preciso mostrar para vocês que se eu não tiver esse cofator que é um derivado do metilfolato o que vai acontecer? Eu vou ter uma síntese prejudicada dessas monaminas. E as monaminas elas têm uma importância ímpar dentro da psiquiatria. A serotonina que a gente chama de 5-HT ela regula o humor que é tristeza e alegria a ansiedade o apetite o sono a libido a irritabilidade os pensamentos obsessivos a concentração uma parte da memória a motilidade intestinal a temperatura corporal tudo isso é derivado da serotonina. Um exemplo que eu dou clássico para a gente tentar lembrar de quais são os sintomas que regulam é a gente imaginar o que eu sempre brinco em aula um cachorro que perde o dono ou que é abandonado. O cachorro tem sintomas depressivos muito semelhantes a qualquer outro mamífero igual a gente quando também sofre uma perda. Então o cachorro fica triste ele tem uma mudança do comportamento que a gente não pode chamar de ansiedade mas ele roia a porta ele roia a pata ele estrói as coisas ele perde o apetite ele emagrece ele dorme mal ele começa a se intocar embaixo da mesinha dele ele não quer sair do cantinho dele ele não deixa pôr a coleira ele empaca na porta ele vai com as pernas travadas para na hora de sair ele fica remoendo provavelmente aí a gente já não sabe o que o cachorro está pensando só Deus sabe porque o cachorro não fala mas quando a gente imagina a gente numa situação semelhante a gente fica reverberando quando o nosso cachorro morre poxa mas por que que morreu por que que eu não levei no outro veterinário por que que eu não fiz hemodiálise por que que eu não fiz o tratamento por que que eu não fiz uma cirurgia XYZ e a gente configa naquela situação por muito tempo a nossa concentração vai embora a nossa memória fica ruim agora normalmente esses sintomas eles vão passar depois de 14 dias então isso é um luto normal isso é uma situação absolutamente comum em todo mundo agora os sintomas depressivos que a gente vai ver nas pessoas às vezes esses sintomas se instalam sem ter acontecido nada que possa justificar e as pessoas ficam pensando poxa mas por que comigo eu tenho uma família boa eu tenho tudo de bom eu tenho dinheiro eu tenho saúde eu tenho educação os meus filhos estão bem e a pessoa está sentindo mal e a gente esquece que a depressão e os fenômenos psiquiátricos eles são derivados de várias fontes quais são as fontes que a gente brinca como os cavaleiros do apocalipse dentro da psiquiatria estão ligados a estresse que é primordial no aparecimento de vários transtornos psiquiátricos que é o ambiente a carga genética as mudanças hormonais então as mulheres são muito mais suscetíveis a alguns transtornos então TPM gravidez pós-parto menopausa uso de pílulas anticoncepcionais às vezes com desbalanço entre progesterona e estrógeno tudo isso pode levar ao desencadeamento de sintomas psiquiátricos mudanças hormonais em homens são comuns as tiroidopatias assim como nas mulheres também drogas listas e listas podem desequilibrar e desencadear uma série de transtornos e dietas muitas vezes mal feitas ou radicais as dietas que cortam muito alguma das classes ou de carboidrato ou de proteína ou gordura tudo isso pode acabar virando um problema e o que isso tem a ver com o metilfolato o metilfolato ele ajuda na criação do BH4 que é a biopterina então a gente vai ver aqui no gráfico olha só o BH4 ele está aqui e ele vai fazer parte da formação de todas essas monaminas aqui no final então uma deficiência no cara que vai doar e fazer o BH4 vai fazer com que todos os derivados posteriores tenham uma perda significativa e isso hipoteticamente pode estar ligado ao aparecimento ou ao agravamento de vários transtornos psiquiátricos a literatura hoje é muito densa ela estuda diversos transtornos TDAH transtorno bipolar esquizofrenia transtorno depressivo maior transtornos ansiosos com correlação com alteração de MTHFR e consequentemente o metilfolato então ao longo da aula eu quero chegar a fazer um entendimento do porquê tudo isso vai ser importante para quem está estudando essa área mas mesmo pessoas que não querem estudar essa área vão se beneficiar do uso de algumas associações simples seguras que podem ser feitas na nossa prática clínica quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto tem inclusive um vídeo do nosso instituto do BIP no YouTube chamado um tour pelas monaminas em que o professor Michel Haddad e eu a gente fala um pouquinho sobre a serotonina e a noradrenalina em detalhes que talvez não seja o escopo dessa aula que é basicamente o tratamento de depressão e não sobre a fisiopatologia da mesma aqui nesse slide 20 eu queria explicar o mecanismo normal de uma sinapse serotonética como vocês já sabem o mecanismo de ação por exemplo dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina então o que a gente vê aqui num paciente saudável a gente tem um monte de vesícula dentro do neurônio armazenando a serotonina e aí essa serotonina depois ela se abre na fenda sinática ela vai ligar nos receptores de serotonina existem 14 ou 15 depende do material referencial teórico que vocês usem receptores de serotonina da família 5-HT1 até 5-HT7 e essa serotonina vai se ligar nesses receptores isso é normal isso é saudável num paciente deprimido eu vou ter menos armazenamento em vesículas eu vou ter maior atividade da mal que não está aqui dentro mas aqui é destrói serotonina e eu vou ter aqui uma menor ligação da serotonina com os receptores pós-sináticos isso vai levar o que? a uma coisa chamada up-regulation de receptores eles vão aumentar depois a sua concentração aqui no receptor pós-sinático fazendo um desequilíbrio dos receptores bons e ruins quando eu dou um antidepressivo o que que eu faço? eu fecho a recaptação de serotonina de 70, 80, 90% dela e eu vou fazer com que a serotonina ela permaneça aqui embaixo na fenda cinática como eu estou mostrando aqui com o mouse ou seja eu não aumentei o armazenamento em vesículas aqui dentro do neurônio pré-sinático mas eu aumentei a disponibilidade semelhante a uma pessoa saudável e isso depois de 14 a 21 dias vai levar a uma melhora dos sintomas depressivos consequentemente isso vai aumentar o BDNF que é o Brain Derivator Neurotrophic Factor que é algo que vai fazer o crescimento de sinapses e vai fazer uma regulação também glutamatérgica isso tudo é a consequência final provável hipotética de um tratamento antidepressivo a gente tem mais de 5 teorias para explicar os mecanismos e nenhuma delas consegue explicar todos os passos adequadamente então quando a gente tem muita teoria quer dizer que nenhuma delas ainda é a ideal aqui nesse slide 21 a gente vai falar um pouquinho da evolução e da linha do tempo das aprovações do aparecimento de antidepressivos dentro da nossa prática clínica para a gente lembrar a teoria das monaminas rapidamente ela apareceu da observação de que a reserpina que era um anti-hipertensivo causava depressão e teve alguns celates de suicídio em alguns pacientes que usavam e a isoniazida que era um tuberculostático antibiótico já descrito em 1912 mas não estudado e que foi renascer aí no final da década de 40 início de 50 eles tinham um funcionamento antidepressivo quando a gente testa isso em modelos animais a gente vê que a reserpina destruía serotonina e noradrenalina não deixando armazená-las na vesícula pela VEMAT e a isoniazida aumentava a concentração de monasminas destruindo desativando o funcionamento da mal que é a monaminoxidase então os primeiros aqui a gente tem os imaus depois a gente tem aí quase juntos os tricíclicos são medicações excelentes com perfil de tolerabilidade muito ruim então elas tem efeito anticolinérgico elas dão ganho de peso elas dão boca seca elas podem dar arritmia cardíaca torçando e puan mas ninguém nega a efetividade e a eficácia dessas drogas em específico depois aí vieram os triciclicos são uma classe bastante distinta que a gente tem a bupropiona a mirtazapina a maprotetilina e que na antiga classificação isso aqui entrava como atípicos e hoje a gente tem uma outra classificação que também não é essa que ela foi desenvolvida tentando buscar os alvos e os mecanismos moleculares de cada uma dessas drogas então depois vieram esses antagonistas de serotonina inibidores de recaptação que a gente vai falar principalmente da nefazodona e da trazodona depois vieram os inibidores seletivos de recaptação de serotonina o primeiro estudo foi com a fluvoxamina mas o primeiro que saiu no mercado foi a fluoxetina pela Lili na década de 80 depois vieram vários outros inibidores seletivos e depois aí da década de 90 vieram os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina todos eles de alguma forma aumentam a quantidade de monamina pelo que a gente estuda existem alguns outros que parecem ter um mecanismo um pouquinho diferente mas eles são exceções então na sua grande maioria quase todos eles passam ou por serotonina ou por noradrenalina e alguns outros pela dopamina como a brupropiona que é o exemplo mais clássico desses antidepressivos que eram chamados atípicos e hoje eles têm uma outra classificação então vamos lembrar que este é o clinical que eu tenho o meu cenário clínico na hora de tratar o meu paciente essas são as minhas opções basicamente eu estou falando de um pouco mais de 20 tipos de antidepressivos disponíveis no mercado aprovados por FDA órgãos sanitários europeus ou a própria Anvisa aqui nesse slide 22 a gente vai ver a importância da distribuição da neuroanatomia funcional em funções importantíssimas como por exemplo vamos falar o seguinte a fadiga psicomotora além do prazer interesse energia nessas projeções que a gente está vendo aqui serotonérgicas e dopaminérgicas no núcleo acúmbens que estão aqui deixa eu colocar meu mouse em cima para vocês entenderem um pouquinho já a concentração o interesse o prazer além da fadiga mental no córtex prefrontal dorso lateral que é essa região mais acima aqui da nossa cabeça já aqui nessa região o conte a catecol ou a metiltransferase ela vai atuar fortemente hipoteticamente é aqui que o metilfolato pode agir com uma maestria maior por quê? porque não existem muitos DATS que são os transportadores de dopamina nessa região então com o metilfolato e a metilação que eu vou falar no próximo slide da conte a quantidade de dopamina pode aumentar nessa região melhorando esses sintomas culpa pensamento suicida sentimentos de inutilidade a gente vai ter aqui nessa região vindo para o córtex perafrontal ventromedial que é muito ativado em alguns quase depressivos além da função do humor que vocês podem ver nessa imagem no final das projeções serotonérgicas aqui já entrando no sistema límbico isso a gente chama de miolinho do cérebro aquela região mais básica instintiva ali do cérebro nesse sistema límbico a gente também vai ver essas projeções dessa vez fortemente noradrenérgicas como aqui na região da amígdala ou seja que a gente tem uma predominância também noradrenérgica importante nessa região já no hipotálamo aqui mais pra cima a gente vai ter claras funções biológicas como regulação de sono e apetite o cerebelo aqui atrás já vai ter uma parte importante na regulação da atividade psicomotora então com esse slide a gente consegue começar a entender a neuroanatomia funcional dos transtornos psiquiátricos quando ativo muito uma área é comum que outra área desative então por exemplo numa depressão o que eu vou ver uma hiperativação do sistema límbico de estruturas mais básicas então eu tenho também o córtex pré-frontal ventro medial ativado então o cara se culpa ele tem autoestima baixa ele tem remorso ele tem sintomas vegetativos por mudança no hipotálamo ele tem humor deprimido e concentração memória ruim que são chamados sintomas cognitivos que basicamente vão ser alterações aqui no córtex pré-frontal dorso lateral então eu tenho uma metabolismo menor no córtex pré-frontal ventro medial funcionando menos e um metabolismo maior no sistema límbico e no córtex pré-frontal ventro medial e isso com o tratamento da depressão adequado eu vou ver uma melhora desse paciente mas afinal Luiz você falou o que é tal da metilação e o que é essa tal da conte que ela está fazendo aí a conte se chama catecol metiltransferase e o que ela faz ela destrói monoaminas mas principalmente a dopamina por quê porque no córtex pré-frontal não existe esse transportador da date que é o transportador de dopamina que jogaria ela para ser destruída pela mal então aqui eu tenho uma importância ímpar porque se eu tenho muita conte e eu tenho estudos farmacogenéticos mostrando a alteração de elevação dessa enzima ou diminuição dessa enzima se eu tenho muita conte eu tenho um cara que vai destruir dopamina então se eu tenho muito cara que vai destruir dopamina o que vai acontecer eu vou diminuir a dopamina e se eu diminuo a dopamina o que eu vou ter apatia cansaço desânimo sintomas cognitivos falta de foco ou seja a dopamina ela está intimamente ligado a essa relação na biologia na bioquímica relacionada a metilação ela é um principal mecanismo epigenético ou seja a metilação ela vai consistir transferir um grupo metil para alguma das bases citosinas então o que a gente vai ver a gente tem as bases C e G por exemplo e uma está contígua em relação a outra então o C em relação ao G a metilação vai ser o que fundamental na regulação desse silenciamento desses genes e pode provocar alteração na transcrição genética desses pacientes sem necessitar que se produz uma alteração na sequência do DNA ou seja eu não mudo o DNA mas eu mudo a transcrição daquele gene e isso é o que a gente chama grosseiramente de epigenética que é o meio ambiente modificando o gene sem modificar a fitinha do DNA e esse é um dos mecanismos responsáveis por o que a gente chama de plasticidade fenotípica esse processo tem intervenção das enzimas DNA metil transferase que vocês estão vendo aqui no meio do slide e que a gente tinha citado em alguns slides anteriores então o corpo começa a tomar forma aqui de onde a gente vai tentar atuar no slide 24 a gente vai entender se a gente vai usar metilfolato para todo mundo vai tratar qualquer coisa vai curar depressão calma 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 não é bem assim e a gente vai revisar onde nos próximos slides todas essas questões aparecem como quais são as evidências disso que a gente está falando quais são as indicações disso que a gente está falando posso usar folato em vez de L-metilfolato porque é mais barato é mais fácil de achar tem efeito adverso tem interação medicamentosa todas essas respostas vão vir ao longo dos próximos slides já nesse slide 25 é um slide que parece sujo eu não quero que vocês prestem atenção nele mas é só para a gente ver o conceito de epistasia que nada mais é do que uma interação entre genes capaz de influenciar um determinado fenótipo então qual que é a importância disso no geral os transtornos psiquiátricos eles são poligênicos não existe nenhum resultado individual de um gene que explique um transtorno psiquiátrico sozinho esse estudo de 2018 realizou o que a gente chama de uma associação genômica ampla que o símbolo é GWAS que é baseado em 135 mil e poucos pacientes com 300 e poucos mil controles e ele encontrou 44 SNPs que em português é alteração de nucleotídeo único que são associados ao desenvolvimento de transtorno depressivo maior então ele estuda tudo pega todo mundo e avaliou essas 4 SNPs que apareceram nesse contexto provavelmente existem muito mais genes envolvidos na fisiopatologia da depressão nesse estudo por exemplo o gene MTHFR não aparece no entanto os polimorfismos de C677T e A1298C tem sido associados ao desenvolvimento de depressão e isso é o que a gente vai ver ao longo desses próximos estudos nesse slide 26 o que a gente vai ter estudos mostrando a interação dos polimorfismos C677T e A1298C levando a reduções características na atividade enzimática de MTHFR então vamos acompanhar vamos imaginar que você nunca ouviu falar sobre isso e é a primeira vez que você está entrando em contato com esse assunto você pegou uma tabelinha do seu laboratório e no laboratório vai ter lá avaliação C677T não tem alteração é ausente e no outro gene que vai estar lá no papelzinho do laboratório está também escrito ausente atividade enzimática desse cara normal esse cara não vai ter alteração nenhuma ou seja eu não preciso me preocupar que ele tem uma deficiência de base nessa formação agora já uma alteração ausente no C677T e presente no A1298C em heterozigose o cara continua sendo normal ou seja essa alteração não parece mexer tanto na função do MTHFR a gente vê uma atividade muito semelhante a que não tem alteração agora olha só o contrário um paciente que tem homozigose nesse A1298C ele vai perder 30% só que o paciente tem heterozigose no outro sozinho também perde 30% ou seja um precisa estar em homozigose para alterar 30% e o outro precisa estar em heterozigose uma alteração só para ter 30% e a gente vai vendo a combinação olha um olha o outro olha um olha outro olha que situação drástica que a gente tem aqui homozigose em um e homozigose no outro 70% de perda da atividade esses são os casos mais graves esses casos normalmente estão associados a eventos cardiovasculares a trombose aborto de repetição a mal formação da coluna vertebral do bebê embrionária a gente tem alteração aumento de AVE aumento de trombose venosa profunda aumento de quadros psiquiátricos bastante explícito nos estudos ou seja aqui é onde mora o milagre mas a gente não precisa disso aqui para ver melhoras em pacientes com uso de metilfolato e é isso que a gente quer importar esse cara é imperioso é necessário é obrigatório que esse camarada acompanhe homocisteína e faça a reposição de metilfolato esse camarada tem uma perda muito muito grande mas todos esses outros aqui que são muito comuns na população também já apresentam perdas e os estudos vão mostrar que mesmo pacientes que não tem alteração de MTHFR podem se beneficiar sim do metilfolato provavelmente por metilação daquela tal da CONTE que a gente falou um pouquinho mais acima nos slides então já no slide 27 esses dados também são um pouco controversos então vamos aqui olhar para não falar só da parte boa esse estudo por exemplo a análise de diferentes genótipos tanto para o CMS77T quanto para o A1298C desse gene MTHFR foi realizada em indivíduos controles e com depressão além disso os genótipos do polimorfismo A1298C foi investigado em homens que é essa tabela 3 que a gente está vendo aqui e em mulheres que é a tabela 4 que são pacientes saudáveis ou com depressão esses resultados obtidos vão indicar que as mulheres com depressão elas têm o polimorfismo em A1298C com mais frequência do que aqueles com genótipo CC que seria o genótipo normal então isso é importante para a gente se autentar a se a gente está falando de homem ou de mulher e que esses dados não vão sempre na mesma direção então a gente precisa de cada vez mais estudos para tirar a nossa conclusão no final nesse outro estudo que a gente está vendo aqui o que a gente vê o polimorfismo em A1298C estava associado ao desenvolvimento de depressão e a gente já vê aqui um P menor que 0,05 mas o polimorfismo de CM77T não estava que é o comum de a gente achar o contrário nos outros estudos então a pergunta que fica é talvez esse A1298C não seja tão importante para a clínica de outras doenças cardiovasculares embrionárias mas tem uma importância extra na psiquiatria será? então as evidências estão tentando mostrar se esse é o caminho no entanto os dados de Boltzmann aqui que a gente vai acompanhar de 2014 eles vão ver que o polimorfismo em A1298C não estava associado ao desenvolvimento gravidade ou taxa de remissão da depressão já os indivíduos com genótipo CC para o CM77T tendem a desenvolver depressão mais facilmente que é esse gráfico superior então isso é importante para a gente ver como que essas coisas se distribuem ao longo do tempo então episódios depressivos mais graves que é esse modelo do meio e a menor taxa de remissão em 60 meses também acompanhando principalmente a gente vê aqui nos pacientes com alteração em CM77T e isso muda muito depende da etnia que eu estudei dessa forma a gente pode observar que a associação entre um gene com depressão ainda não está totalmente estabelecida apesar disso os estudos vão mostrar que o L-metilfolato pode melhorar tanto a resposta de pacientes ao tratamento antidepressivo na associação e não ainda na monoterapia como alguns poucos estudos já vem trazendo esses dados então a gente vai se focar aqui na associação de metilfolato ao tratamento padrão que já está sendo feito esse estudo de Papa Costas ele é um divisor de águas dentro de toda a psiquiatria dessa área então eu vou falar um pouquinho sobre o George Papa Costas o Papa Costas eu sou um absoluto fã dele ele é um professor associado de psiquiatria lá na Harvard ele é diretor de um centro de estudos lá em Massachusetts do tratamento de depressão refratária ele também é editor no campo de psicofarmacologia ele faz a edição do World Journal Biological Psychiatry e ele também trabalha no editor no conselho editorial da Psychiatric Research o foco dele é estudar depressões refratárias e ele já estudou vários itens e o metilfolato com certeza eu acredito foi o maior legado dele então dentro da depressão ele já escreveu livro sobre farmacoterapia em depressão sobre várias alterações que podem ser encontradas e esses estudos clínicos eles com certeza mudaram um pouquinho a nossa visão sobre o metilfolato então ele é autor coautor de mais 150 publicações aí de artigos científicos capítulos de livro ou seja o cara é uma máquina de produzir eu admiro muito o trabalho dele mas aqui a gente vai falar sobre esse clinical trial que ele iniciou em 2012 e depois ele fez um outro com o Stahl junto inclusive e aqui o que ele avaliava ele comparou o uso de metilfolato versus o placebo sempre concomitante com o uso de imbidor seletivo de captação de serotonina naqueles pacientes que tinham respostas parciais de quadros depressivos a dose de 15mg de metilfolato que é uma dose 30 vezes maior do que a dose recomendada diária se mostrou tanto efetiva a relação a dose de 7,5 quanto superior ao placebo nessas duas associações então esse é um achado fantástico na literatura e acabou culminando junto com os outros estudos que eu vou mostrar na aprovação do FDA do uso de L-metilfolato na dose de 15mg como adjunto em depressões refratárias com alteração do ciclo do folato ou seja o FDA fez como sempre ele fez uma indicação de bula para esta dose de uma medicação que lá a referência se chama DEPLIN e isso fez com que depois outras cópias aparecessem no mercado também com o uso de L-metilfolato 15mg então este foi um dos divisores de água já no estudo aqui nesse slide 31 corroborando esses dados um outro ator o Ginsberg que é um colega psiquiatra neurologista lá de Texas ele tem as duas especialidades ele mostrou que o metilfolato adjunto ao tratamento dessa vez com inibidor seletivo de recapitação de serotonina ou com inibidor seletivo de recapitação de serotonina e noradrenalina que é essa barra cinza escura ele indicou que teve uma melhoria nos sintomas depressivos significamente maior do que a monoterapia com inibidor seletivo ou inibidor seletivo de recapitação de serotonina e noradrenalina desculpa a gente vai falando rápido vai comendo as letras aqui e ele avaliava tanto 30 quanto 60 dias após então olha que interessante o tamanho do gráfico da melhora que a gente via depois de 60 dias na mudança de escala CGI que é aquela escala bem simples global de avaliação e uma redução de maior ou igual a dois pontos que é alguma coisa bem interessante esses pacientes estavam com CGI de 4 ou 5 na sua primeira consulta e aí o que a gente via o metilfolato também aqui mudando o CGI em até 40% depois de 60 dias então eu tenho o metilfolato mais inibidor seletivo ou dual e o metilfolato em monoterapia nas outras associações então cinza escuro com metilfolato cinza claro sem metilfolato então essas são alterações interessantes que a gente via e quanto mais grave era o camarada maior a redução dos sintomas psiquiátricos com esta associação nesse slide 32 o que a gente vai ver o tempo médio para melhora dos sintomas depressivos em pacientes graves que eram tratados com metilfolato mais inibidor seletivo ou mais um dual ocorreu 177 dias depois do início do tratamento enquanto os pacientes que foram tratados só na monoterapia tiveram uma melhora significativa só depois de 231 dias como está escrito aqui ou seja isso teve muitos dias que os pacientes mantiveram sintomas com a monoterapia ao invés da associação então isso é importante que teve uma melhora de cerca de 50 dias anterior nessa associação de um modo semelhante pacientes que tinham no contrário uma gravidade um prejuízo funcional que foram tratados com metilfolato como uma medicação adjunta eles tiveram uma melhora dos sintomas 85 dias depois da introdução aqui do metilfolato olha o gráfico aqui enquanto os que fizeram em monoterapia só foram atingir a mesma melhora depois de 150 dias ou seja um ganho aqui de mais 50 dias de adiantamento da melhora dos sintomas também cognitivos e funcionais desses pacientes já no slide 33 os pacientes tratados com metilfolato também tiveram uma menor taxa de interrupção olha aqui 34% dos pacientes de monoterapia descontinuaram fizeram dropout aqui enquanto só 17 quase 18% dos pacientes com essa associação de pacientes fizeram por conta de efeitos adversos ou seja parece que teve menos efeito adverso quando usado o L-metilfolato associado e a hospitalização durante o tratamento 1% com metilfolato mais inibidor seletivo ou dual enquanto quase 3% em monoterapia de antidepressivo inibidor seletivo ou dual então são dados importantes é um estudo de 2011 que foi um pouquinho antes do estudo de Papa Costas que fez um estudo com desenho mais bonito ao longo do tempo mas de certa forma também trouxe um dado a mais para a gente tentar se basear na nossa clínica quando as coisas não estão dando certo ou seja quando que a gente deve usar esse tipo de recurso dentro do nosso consultório mas afinal esse negócio que você está falando aí Luiz é realmente prevalente? por que que eu devo estudar ou então me preocupar com isso? então a primeira resposta 20% da população é heterozigoto ou para C677T ou para A1298C segundo a maior parte da literatura sem nenhuma repercussão clínica importante então você vai ver quando você pede um exame no laboratório vai falar assim olha essa alteração em heterozigose única não costuma representar riscos clínicos para eventos cardiovasculares isso que vocês vão ler lá no papelzinho mas em pacientes com diagnóstico de depressão até 70% deles podem apresentar um polimorfismo nesse gene MTHFR e aí que a coisa começa a ficar interessante seria essa uma relação com uma má resposta aos antidepressivos seriam eles mais predispostos a episódios depressivos então essas respostas que a gente procura nesse momento são as respostas que a gente está tentando trazer à luz da literatura ninguém aqui é Deus para saber realmente qual é a resposta final a medicina baseada em evidências ela precisa de fato de um robusto corpo de artigos de periódicos falando a opinião de um especialista não vale nada dentro da categoria é o mais baixo nível de evidência mas com esses dados a gente começa a ter pelo menos um indício de resposta de que aqui tem alguma coisa importante para a gente estudar então qual que é a dose como é que se indica o uso vamos então a esse gran finale para que serve como a gente faz o que que eu quero eu quero melhorar a resposta ao antidepressivo no início do tratamento eu quero tentar melhorar sintoma cognitivo e humor em pacientes que tem deficiência de MTHFR eu quero trazer com que pacientes com depressão e níveis de folato que não estão tão bons sejam eventualmente tratados ou uma possibilidade de tratamento para tentar melhorar sintomas eu quero pacientes aí com esquizofrenia hiperhomocisteinemia que usem para tentar diminuir e quebrar esse ciclo da homocisteína transformando em metionina já está explícito que a homocisteína está presente em quase todos os transtornos psiquiátricos como um fator de piora não só aqui na depressão eu quero pacientes com alterações importantes de exame de MTHFR como heterozigoto combinado ou seja tem os dois que vão perder aí 50% ou homozigose em qualquer uma das variantes eles recebam um tratamento adequado ou pelo menos sejam avaliados para ver se não tem um benefício no tratamento desses pacientes com esse tipo de modalidade de tratamento então esses são os dados que a gente vai tentar responder eu preciso sair testando todo mundo eu preciso sair fazendo exame de genotipagem para todo mundo não essa não é a resposta primeira coisa as pessoas confundem farmacogenética com testes caros farmacogenética nada mais é do que o estudo de alterações genéticas com respostas a marcadores farmacológicos ou seja se eu estudo alguma alteração genética isso vai implicar na abundância de algum fármaco o que eu vou ter eu vou ter uma importância farmacogenética descoberta aqui isso pode custar muito pouco não precisa de um estudo de milhares de reais para ter um dado como esse um estudo por exemplo de MTHFR vai custar em alguns lugares 150, 200 reais e pode custar dependendo do laboratório até 800 reais só que é importante saber se o paciente já teve aborto de repetição se ele já teve algum evento cardiovascular se ele já teve trombose venosa profunda se ele já teve um AVC isquêmico ou seja qualquer fator de risco cardiovascular desses justificando para o convênio o convênio ele cobre a avaliação de MTHFR dessas duas variantes que a gente pede lá no pedido CMS77T e A1298C e junto com isso a gente pede homocisteína e B12 também é importante porque a gente vai falar do papel da B12 aqui nessa associação o quanto que ela também é importante ser suplementada eventualmente quando eu estou falando de metilfolato mas eu preciso? não, não preciso tem alguns estudos na literatura que não acompanharam MTHFR e testaram metilfolato nesses pacientes e eu posso ter uma melhora provavelmente hipoteticamente por conta daquela alteração da Conte que o Stahl traz muito bem no tratado dele de 2013 vale a pena dar uma lidinha a gente no nosso livro de farmacogenética também na página 99 a gente fala um pouquinho dessas alterações possíveis mas o que eu falo por que as vezes o exame se torna importante porque um paciente melhora e depois ele perde a melhora será que aquilo foi uma resposta a placebo? será que não foi? ou pior esse paciente ele é homozigoto das variantes esse cara mesmo que não tenha uma melhora de sintomas depressivos com uso de 15mg de metilfolato esse paciente ele pode se beneficiar muito bem de 0,4 0,8 1mg de metilfolato para o resto da sua vida então talvez não usar essa dose 30 vezes maior que é usada para tratamento de depressão para quem não melhorou mas se ele tem o risco cardiovascular aumentado vale a pena a gente repensar nesse complexo B principalmente a B9 que é o metilfolato para a prevenção de risco cardiovascular então posso usar esse exame farmacogenético? sim é possível mas a gente tem que ter um pouquinho mais de certeza em relação a isso se o paciente não notar nenhuma diferença a gente vai para as doses mais baixas do metilfolato e se ele notar a diferença a gente vai manter aquele metilfolato normalmente por um ano depois que os sintomas melhoram por que um ano? porque a gente não tem dados hoje na literatura pode ser mais? pode é uma substância aparentemente segura? sim muito segura o FDA não fez nenhuma restrição em relação a ela até o momento porém o que a gente precisa de mais estudos a longo prazo de uma dose maior como essa para ver se a gente usa por 10 20, 30 anos se tem alguma alteração em metilação de metiltransferase se não tem então a nossa sugestão pelo menos enquanto a gente está construindo esse corpo de conhecimento é usar junto com o antidepressivo pelo período que for necessário o uso antidepressivo e se tiver recidiva voltar ao uso nessa dose maior porque o primeiro passo é deixar o paciente remitido não existe tratamento psiquiátrico bem feito sem buscar a remissão do quadro psiquiátrico a remissão é o mais importante e não uma resposta parcial resposta parcial é bom mas o importante é zerar sintomas senão esse paciente vai cronificar uma coisa que era mais fácil tratar no início então essa é uma linha de pensamento que a gente tem que ter sempre quando a gente pensa na psiquiatria no tratamento de quadros depressivos que é o principal já na esquizofrenia muitas vezes a gente não fala em cura etc e tal no transtorno bipolar mas a gente também tem que falar em remissão dos sintomas e deixar o paciente o mais assintomático possível pelo maior tempo possível e na prática clínica quanto tempo até a gente vê uma resposta terapêutica do metilfolato alguns pacientes vocês vão ver que já identificam o melhor dos sintomas logo após a introdução do metilfolato às vezes a gente se surpreende até no mesmo dia que é iniciado esses normalmente são pacientes que tinham uma alteração mais importante em MTHFR em que o metilfolato realmente não era presente no seu organismo mas a gente tem que aguardar às vezes nos estudos até 60 dias para eu poder falar em falha terapêutica e você vê alguns estudos como aquele do Texas falando em até 180 200 dias de tratamento porque os estudos fazem 60 dias porque é muito mais barato fazer um estudo de 8 semanas do que um estudo de 54 semanas um ano inteiro porque o dropout em um ano é maior porque a chance o custo encarece muito de avaliações transporte do paciente escalas a chance de você concluir o estudo diminui bastante então essa é uma crítica que a gente faz que a maior parte dos estudos de antidepressivos ou de medidas antidepressivas elas são curtas 60 dias se o paciente ele é heterozigoto homozigoto e não viu nenhuma melhora no uso dessa dose de metilfolato eu aconselho fortemente esse paciente a manter o uso de metilfolato ao invés de ácido fólico naquela dose preconizada nos comprimidos menores de 0,4 até 1 miligrama por dia para esses pacientes e se houver resposta terapêutica como eu disse antes mantendo um ano junto com o antidepressivo até você pensar na retirada do outro e a gente vai fazendo uma retirada gradual nesses pacientes a gente não tem um guideline em relação a isso então os estudiosos dos assuntos cada um vai ter uma opinião essa é a minha opinião a que eu exerço hoje em dia sobre esse assunto mas outras pessoas podem ter opiniões divergentes em relação a essa eu respeito mas o que a gente precisa hoje é um guideline sobre por quanto tempo se vai usar para o resto da vida ou não a gente não tem essa resposta hoje em 2019 bom pessoal e por que não usar o bom e velho ácido fólico ou seja barato rápido fácil acho em qualquer lugar ao invés do folato já que um é derivado do outro e é exatamente sobre isso que a gente está conversando aqui na aula para uma pessoa normal comum sem alteração talvez de fato seja a mesma coisa a pessoa consiga converter um no outro mas essa cascata toda essas quantidades de efeitos que podem acontecer na cascata elas podem inviabilizar a transformação do ácido fólico em metilfolato então olha só aqui a gente tem o ácido fólico virando de hidrofolato depois tetradufolato depois 10 aldeído tetradufolato depois 510 metendo o tetraídofolato depois 510 metil tetradufolato para aí sim virar o L-metilfolato ou seja todas essas cascatas a gente está pulando ao usar o metilfolato só que o metilfolato é mais caro por conta da complexidade para se obter do que o ácido fólico então o ácido fólico sempre foi usado na obstetrícia para esses pacientes e agora a gente começa a repensar se talvez uma dose menorzinha de metilfolato já não seja o suficiente para a gente ter certeza que aquela grávida está protegida em relação à deficiência desses níveis no sangue dela então fica aí a explicação que o metilfolato ele é 7 vezes mais biodisponível do que o ácido fólico e tem o que é importante que é atravessar a barreira hematoencefálica então vamos lá olha só vamos vir aqui para o slide a farmacologia está pulando toda essa etapa prévia para chegar o L-metilfolato suplemento ou seja a gente já cai para esta área aqui e a gente pula todo esse ciclo que existe no círculo central aqui então esta é a complexidade que a gente pula mas que na natureza para quem não tem defesa nenhum ela funciona adequadamente então a gente está falando nas pessoas que não tem esse ciclo funcionando adequadamente e aqui o que que essa figura o que que ela representa é uma figura do nosso livro inspirada nos livros do professor Stahl em que mostra o uso da tirosina sendo ligada pelo BH4 para poder formar depois a dopamina e a noradrenalina ou seja olha só a tirosina ela precisa da biopterina para conseguir se encaixar adequadamente no receptor então chave fechadura ela vai acontecer quando existe o BH4 vocês estão vendo aqui eu retifico o caminho seria um exemplo mais didático para falar como é que eu consigo grudar um no outro então se eu junto tirosina na tirosina e hidroxilase formo dopamina e depois a noradrenalina se eu junto triptofano na triptofano e hidroxilase eu formo serotonina estão aí as monoaminas tão importantes que a gente fala tanto dentro da psiquiatria nesse slide 42 presta atenção vamos lá pessoal antes de mais nada eu vou pedir uma atenção especial nesse assunto porque é necessário é imperiosa a avaliação em pacientes em risco de deficiência de vitamina B12 é um risco se usar? não o que eu estou falando é o seguinte que existem alguns pacientes que a gente vai falar os pacientes bariatos pacientes idosos os pacientes com doenças às vezes gastrointestinais com alteração na absorção de vitamina B12 então vamos lembrar um pouquinho da clínica a vitamina B12 faltando ela pode dar anemia megaloblástica aquele VCM grande aquela emácia grande ela pode dar uma série de doenças neurológicas e o uso de ácido fórico vocês vão lembrar da clínica médica ela pode mascarar uma deficiência de vitamina B12 você fala mas Luiz o que a B12 tem a ver com metilfolato já que ele já é o ácido fórico pronto a B12 ela entra no ciclo de transformação do metilfolato junto aqui então eu preciso do metilfolato para depois conseguir transformar a homocisteína em metionina então ela é uma parte como se fosse um cofator o metilfolato é essencial para a B12 e a B12 é essencial para o metilfolato então pacientes que podem ter alterações eles devem ser avaliados criteriosamente nos Estados Unidos existem já até formulações que vem o complexo B principalmente vitamina B12 com o metilfolato mas metilfolato e vitamina B12 elas são substâncias diferentes então uma é B9 e outra é B12 e eu consigo uma B12 numa dieta rica normal que eu não precisaria repor B12 com a nossa sugestão avaliar para pacientes não custa nada fazer uma avaliação de nível cérico de cobalamina para ver se ele está nos níveis acima do laboratório e a gente sempre gosta até de deixar o nível um pouquinho maior o nível do laboratório vai prevenir as doenças neurológicas mais graves mas muitas vezes acima de 350 500 a gente tem os níveis mais óptimos da B12 e com isso a gente consegue um tratamento bastante seguro para esse paciente porque os pacientes veganos com jetas restritivas os operados e que usam muito inibidor de bomba de próton eles podem ter essa doença que é a deficiência de B12 então tomar um cuidado especial e nesses pacientes fazer a reposição de B12 antes de fazer a reposição de metilfolato ah Luiz isso o paciente é normal não, não precisa associar B12 necessariamente com metilfolato por que que eu na minha prática clínica costumo prescrever os dois eu costumo por quê? porque o paciente ele pode nunca mais voltar na minha consulta e continuar usando aí metilfolato sem um acompanhamento médico que não é o ideal isso nunca é o ideal esse paciente algum dia ele pode se tornar vegano ele pode, sei lá engordar muito e um dia virar um obeso mórbido de fazer uma cirurgia bariátrica então eu gosto de explicar para o paciente a necessidade explicando com jeitinho o paciente entende né que toda a prescrição médica ela tem que ter um cuidado associado não é simplesmente chegar todo mundo toma um oba-oba vamos prescrever para todo mundo não é isso né tudo tem indicação tudo em excesso pode fazer mal e tudo em falta pode fazer mal também então aqui a gente sempre busca a homeostase ou seja, o equilíbrio entre um ponto e outro ponto e a B12 faz parte deste processo apesar desses estudos todos mostrando que o L-metilfolato não causa nenhum efeito adverso ou seja, ele se equipara ao placebo em relação à prática clínica quem está no front tratando os pacientes com o metilfolato eles vão ver que alguns efeitos adversos e efeitos colaterais podem aparecer principalmente no comecinho do tratamento agitação insônia ansiedade e eventualmente cansaço que seria o contrário do esperado pelo uso de metilfolato ao invés do aumento do pique esse paciente às vezes fica mais cansado os teóricos eles vão explicar que isso pode ser devido a um overmetilation ou seja eu metilei demais muitas coisas e aí quando eu metilo demais por exemplo a conte eu vou ter um excesso de dopamina principalmente no córtex pré-frontal que vai ser responsável tanto pelos efeitos benéficos quanto eventualmente por esses efeitos adversos que podem acontecer esses efeitos adversos eles podem ser evitados se a gente titular a dose ao longo do tempo como a gente não tinha até hoje nenhuma formulação em gotas essa escadinha é o que a gente usava normalmente para subir a dose começamos com 5mg depois aumentamos para 10mg na segunda semana e depois aumentamos para 15mg na terceira semana pode começar já por exemplo com as 40 gotas que vão equivaler aos 15mg de metilfolato pode mas por que eu não começo por que eu não indico fazer isso porque o paciente ele pode ter esse efeito adverso e não querer mais usar ou seja você perde a chance de tratamento num paciente que poderia ser melhor manejado de uma forma gradual a mesma coisa com a vinofaxina a gente não começa com 225mg de uma vez a gente não começa com sertralina 200mg de uma vez a gente não começa com fluoxetina 80mg de uma vez a gente titula a dose para diminuir os efeitos adversos da adaptação no comecinho então a minha sugestão é subir as gotas progressivamente ao longo das semanas pode ser titulações fixas pode ser aumentar de duas ou três gotas até chegar em 40mg não tem regra a sugestão é que não se chegue em 40mg no primeiro dia e que essa dose seja alcançada ao longo de três semanas eu acho que isso é o ideal para você manter o paciente firme e forte no tratamento evitando esses efeitos adversos iniciais normalmente não se precisa tirar a medicação por conta disso e tem pacientes mais interessantes ainda que percebem que 5mg faz mais bem do que 15 para aquele paciente o que ele faz ele volta a dose ou seja olha com 10 gotas eu me sentia muito melhor do que com 40 volta a dose para 10 a dose efetiva é a dose que funciona para aquele paciente nos estudos a dose de 15 se separou do placebo as outras doses não não quer dizer que alguns pacientes tenham tido uma melhora fantástica com aquela dose menor então lembre-se disso aqui não existe uma regra pronta não existe nenhum guideline pronto em relação a isso porque é uma área nova dentro da psiquiatria tá bom? e interação medicamentosa vamos lá para essas interações pode reduzir nível plasmático certos anticonvulsivantes? pode quais? fenitoína, carbalmazepina fenobarbital, primidone e valproato são os mais importantes em relação a isso é uma coisa importante? normalmente não mas a gente acompanha esses pacientes estão com colegas neurologistas fazendo acompanhamento e isso em níveis séricos às vezes a gente vê alguma atividade de interação entre essas possibilidades o L-metilfolato também pode reduzir níveis plasmáticos de pirimetamina e pacientes que precisam que estão usando algum desses medicações podem aí sim diminuir o nível de folato então olha só anticonvulsivantes eles atuam no ciclo do folato colestinoamina que se usa muitas vezes para tratamento do paciente que fez retirada da vesícula metotrexate que é uma medicação que é usada em doenças reumatológicas muitas vezes ele atua diretamente no ciclo do folato tanto é que se usa metotrexate depois se faz a reposição normalmente 5mg de ácido fólico a isotretinoína que é uma medicação para tratamento de acne grave fluoxetina alguns anti-inflamatórios não esteroidais ou seja eles podem mexer no ciclo do folato e o folato pode mexer no ciclo de alguns anticonvulsivantes mas normalmente não costuma ser um problema dentro da nossa prática clínica na farmacocinética do L-metilfolato lembre-se uma meia-vida curtinha de mais ou menos 3 horas qual a importância disso a gente não pode considerar o L-metilfolato como um fármaco qualquer com uma farmacocinética linear comum por quê? porque ele é armazenado naturalmente na maioria das células e o organismo pode usar aquela reserva quando precisar diferente de outras substâncias por exemplo eu tomo fluoxetina ela saiu acabou aqui não se eu armazenei eu posso ter uma liberação e utilização em outro momento mais oportuno então isso aqui eu acho que dá pra gente dar uma bela entendida no porquê no racional do aparecimento do L-metilfolato na prática psiquiátrica e agora o que eu gostaria de fazer? eu gostaria de rapidamente ler alguns e-mails whatsapps de pacientes porque a clínica é soberana eu acho que trocar experiências é bastante importante a gente tem alguns grupos quem quiser depois o pessoal da Mantecorp pode informar pra vocês grupos exclusivos pra médicos em dúvida de farmacogenética são grupos do whatsapp que a gente já tem hoje mais de 1800 participantes em 8 grupos só pra médicos porque o CFM pede que a gente pra poder discutir casos clínicos esteja só entre pessoas com CRM a gente sempre mantém em sigilo o nome de todos os pacientes a gente tira dos exames a gente não identifica mas a gente discute vários assuntos e o metilfolato hoje é um dos assuntos preferidos na discussão de farmacogenética que é uma coisa bastante simples e barata pra se fazer e não requer nada muito sofisticado então essa paciente aqui interessante Oi Well, well, well passei mal nos Estados Unidos era o que eu mais temia você acha que foi a falta do metilfolato uma semana era uma paciente que estava em uso de estaloprã 20mg por dia e metilfolato não consegui na farmácia imediatamente pedi pela NET mas não chegou a tempo reencontrei meu ex futuro namorado mas não consegui mais sair com ele devido a uma crise de depressão conclusão um desastre total e essa frustração não sai da minha cabeça semana que vem vou fazer uma sessão de hipnose ela ia apostar nessa outra linha não tenho nada relacionado eu não sou terapeuta psicoterapeuta nem empiniatra e ela estava apostando nesse fator ela acabou fazendo depois eu lembro e não deu certo porque o céu azul porque existe depressão ela é bastante brincalhona mas basicamente o que ela teve retirou o metilfolato viajou e teve essa recaída ela já estava há um ano e meio estável foi coincidência ou não não sabemos mas é bastante provável que o metilfolato tenha sido a retirada abrupta dele tenha sido responsável por essa recaída essa outra paciente aqui obrigado passei com você dia 25 de julho isso era do ano passado não sei se vai lembrar mas meu esposo me acompanhou ele é gastroenterologista e na consulta você havia perguntado se eu fiz o exame de MTHFR e como ele estava focado na trombose que eu tive na época ela teve uma trombose importante de perna ele achou que estava normal risos e eu dei uma olhada agora e vi que tem uma mutação de um dos alelos que é o C677T que é o alelo mais importante você havia comentado sobre metilfolato você acha que esse caso seria efetivo? estou mandando o exame em anexo obrigado essa paciente repôs e está repondo até hoje metilfolato teve uma melhora bastante importante esse é um caso muito interessante eu vou mostrar primeiro o e-mail depois de um mês o outro e-mail que ela teve era uma paciente pedindo encaixe falando que já tinha falado com a minha secretária que ela morava em outra cidade que demorava duas horas para vir de ônibus do terminal até o meu consultório mas que ela nunca conseguia a vaga então ela estava tentando falar direto comigo para ver se conseguia passar e eu encaixar ela fez uma tentativa ela estava desesperada peço encarecidamente que atenda o meu pedido porque preciso demais dessa consulta muitas coisas aconteceram não está dando para suportar realmente está bem difícil volto a frisar então isso aqui foi o primeiro e-mail que eu recebi ali no comecinho pelo que eu estou vendo novembro e outubro e aqui um mês depois olha só que interessante Luiz boa tarde recebi o laudo do paciente com um teste genético eu mesmo ia te escrever para relatar que estou usando metilfolato desde o dia 22 de novembro consegui manipular a forma ainda em valinhos um dia antes de viajar o programa de fórmula é exatamente isso não dá para a gente saber exatamente se aquilo que está lá dentro da fórmula é aquilo que a gente prescreveu então essa é uma ressalva que muitas vezes eu tenho a gente tem que confiar bastante na fiscalização em como está funcionando na origem do sal no armazenamento do sal na temperatura na umidade tudo isso pode influenciar na validade de um produto químico às vezes muito sensível então essas são as questões mas né quem não tem cão caça com gato e era o que se fazia ou importava dos Estados Unidos ou mandava manipular ela manipulou quando ela veio ela estava em uso de lamotrigina foi uma paciente que já tinha usado tudo quanto é medicação psiquiátrica ela tinha uma lista extensa de mais de 30 medicações que tinham sido testadas ela não se adaptava por isso foi pedido um teste farmacogenético para ela mas ela tentou a lamotrigina porque o mal estar estava em proporções gigantescas e era o que ela tinha em mãos naquele momento chegou na cidade dela não parou vida de professor universitário orientador de mestrado extenuante apesar disso foi sentindo a cada dia uma melhora gradual até que comecei a notar que a melhora era significativa voltei a sentir incômodo no seu esquerdo e logo liguei a lamotrigina que já estava afetando a prolactina que é uma coisa bastante rara de acontecer com anticonvulsivantes é raro mas pode acontecer com certeza o marido dela era médico então ela entendia um pouquinho desse assunto infelizmente passei a ficar ultra sensível a esses hormônios não sei por que não entendo parei de tomar a lamotrigina foi o jeito a boa notícia é que eu fui melhorando a cada dia aquele mal estar horroroso que me acompanha a vida inteira aquela vontade resistente de morrer para acabar com tudo foi se esvaindo eu consegui controlar a situação apenas com metilfolato e com ele estou até hoje que é alguma coisa que a gente não preconiza que eu uso em monoterapia por que a gente não preconiza não porque não funciona porque não tem evidências hoje robustas para avaliar a indicação e as avaliações que tem são com doses bastante grandes de metilfolato a gente tem estudos na literatura até com 50mg de metilfolato para tratamento em monoterapia de depressão mas esse não é o foco da aula vamos manter aqui nos 15 é dom mas ela falou que conseguiu manter só com metilfolato Luiz eu estava aguardando o resultado do laboratório que ela tinha feito lá ela fez uma genotipagem completa mas nesse caso só o MTHFR para o caso dela teria resolvido porque ela ficou muito bem com metilfolato e eu ia descrever para te dizer que não precisava nem ver o resultado porque o metilfolato estava fazendo um grande efeito e por conclusão certamente eu teria sim alguma deformação no gene que estamos buscando pena que eu não descrevi e registrei isso para ser gravado é que nem vidente que fala que vai acontecer alguma coisa fala depois que aconteceu o estrago então a gente tem que registrar gravar pôr todo mundo para saber antes de o evento acontecer porque senão ninguém acredita que a gente já sabia sobre o resultado então era sobre isso que ela estava brincando veja você mesmo o resultado acho que consegui interpretá-lo confirme para mim mas parece que sou homozigoto do gene CMS77T defeito grande detectado aqui ele é o mais importante e veio alterado gostaria de sua explicação para esse resultado e não queria esperar até o dia 15 do 1 quando ela teria consulta comigo o gene produz uma enzima com atividade reduzida qual gostaria de saber qual percentual no meu caso e o que isso significa significa 50% 60% de perda assisti o seu vídeo sobre metilfolato umas 10 vezes já a gente tem alguns vídeos no YouTube sobre isso quanto aos demais resultados do teste entendi muito pouco principalmente quais medicamentos se adaptam comigo e por que mas isso você me explica no dia 15 ela tinha uma série de alteração de citocromo CYP450 alteração de ABCB1 de barreira hematocefálica que eu não vou gastar meu tempo aqui explicando mas ela tinha várias alterações em vários departamentos da vida dela abraço e Luiz você não tem noção do que é viver a vida inteira sentindo um tremendo mal estar e ter que superar esse horror a cada minuto do seu dia aí você chega a essa altura dos seus 50 anos e não aguenta mais só quem sofre aguardo qualquer resposta sua né isso é né mendigando uma resposta é claro que a gente responde todos os pacientes com muito prazer e ler quadros como esse são bastante gratificantes claro que isso não é a regra né isso é um relato de caso e todos os relatos de casos tem as suas as suas características principais mas esse eu acho que é bem marcante pra quem nunca ouviu falar sobre o assunto aqui né um whatsapp rapidinho coisas mais pontuais boa noite doutor estou tomando o B complex com L-metilfolate e realmente fez uma diferença muito grande positiva sobre o meu mood ela fica misturando inglês com português essa paciente que ela já morou nos Estados Unidos que é humor em inglês como uma amiga americana veio pro Brasil pedi a ela pra me trazer uma caixa acontece que está acabando e só tem mais 15 cápsulas tem contato no Brasil de como conseguir comprar estou desesperada quase viajando pra comprar olha o desespero ir pros Estados Unidos só por causa de uma vitamina aí eu perguntei você chegou a tomar o metilfolato manipular no Brasil ou só importado você consegue comprar lá tinha um site que falava que dava pra comprar mas eram marcas muito diferentes e a gente não sabe a qualidade de cada uma delas é tipo um revendedor de várias marcas ela falou só o importado que ela estava tomando era o metilpro não gostaria de trocar a marca porque o resultado foi incrível então acho que é um dado interessante de pacientes e você vê o desespero delas quando está acabando a medicação o outro paciente gostaria de falar sobre o meu caso de metilfolato e B12 ela me mandou um áudio muito legal bem grandinho aqui de 3 minutos e 47 em outra oportunidade pessoalmente eu mostro pra vocês e ela falando exatamente sobre tudo que tinha melhorado no quadro dela em relação ao uso da vitamina e esse último quadro bom dia doutor Luiz eu me sinto muito melhor desde que comecei a tomar reposição da enzima a gente não repõe enzima a gente repõe o metilfolato a enzima é o MTHFR minha única queixa hoje é o sono profundo que estou tendo de manhã por conta do axônio que é o lanzapina muita dificuldade pra acordar sinto que está me prejudicando nesse momento de manhã esse paciente tinha um outro quadro era um transtorno bipolar que estava em uso de metilfolato adjunto e estava com outros estabilizadores de humor incluindo a o lanzapina nesse caso aqui que ele estava tomando estou tomando meio comprimento de 2,5 e mesmo assim estava com muito sono mas era interessante ela falar sobre a melhora com o metilfolato então eu gostaria de mostrar esse último falando que estou me sentindo melhor graças a Deus preciso tirar umas dúvidas com vocês isso aqui era particular dela quanto ao metilfolato não sei nem o que dizer parece um milagre obrigado por tudo sua atenção e realmente a impressão que eu tenho hoje é que para algumas pessoas o metilfolato vai fazer uma grande diferença para outras não vai funcionar como qualquer medicação tem chance de não ter resposta nenhuma e isso acontece na psiquiatria muito rotineiramente mas é um arsenal bem legal para a gente ter junto na nossa prática clínica e os estudos posteriores vão mostrar se ele realmente veio para ficar ou não mas pelo que a gente tem até agora dá para mostrar uma empolgação em relação ao tema em relação a isso que está aparecendo e que está começando aqui no Brasil agora o uso de metilfolato em gotas que dá para a gente titular aí nessa dose maior que a gente usa lá fora eu queria agradecer muito a atenção de vocês o tempo se eu passei um pouquinho mais me perdoem mas é que é um assunto bastante amplo e bastante desconhecido da maior parte dos colegas e tenho certeza que agora o Brasil ele pode virar um produtor de evidências bacanas sobre o MTHFR metilfolato na psiquiatria e em outras áreas e é essa a nossa ideia ajudar os pacientes ter recursos a mais que não custem uma fortuna para poder pôr na nossa prática clínica de pacientes que não estão tendo aquela resposta adequada ao nosso tratamento padrão que vai ser sempre o guideline principal a gente segue sempre os guidelines principais de tratamento aquilo que a evidência mostra que é de fato efetivo e aí quando as coisas não estão andando bem a gente tem esses passos add-ons adjuntos para fazer um tratamento em conjunto agradeço o tempo agradeço a oportunidade muito obrigado é um prazer a gente tem que estar